O Miss Universo Brasil 2023 está chegando, então hoje no canal a gente vai ter um vídeo especialmente sobre o mundo Miss. Não, não é um hot pick, eu não vou falar sobre as candidatas favoritas, e sim sobre a minha carreira como Miss. Vou relembrar um pouquinho essa época para responder uma pergunta que sempre me fazem no direct. As candidatas normalmente que participam de concursos de beleza sempre me pedem dicas, né, sobre como se desenvolver bem num concurso, e elas me perguntam muito qual foi o meu diferencial para vencer o concurso. Então no vídeo de hoje eu vou tentar trazer um pouquinho do que eu acho que fez a diferença para eu conquistar esse título tão sonhado. Eu confesso para vocês, gente, que essa é uma pergunta que eu recebi por vários e vários anos, viu, desde que eu ganhei o Miss Brasil, principalmente em 2019, né, quando eu ganhei o Miss Brasil. Essa é uma pergunta que me faziam em todas as entrevistas, né, Ju, o que você acha que te fez ganhar o concurso? E até hoje é o que as meninas me perguntam quando vem conversar comigo, né, Ju, qual foi o seu diferencial? O que você fez, né, o que você acha que é primordial? E aí, assim, eu confesso que é uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida, porque eu não acho que é uma coisa só, sabe, eu não acho que é um ponto só que faz você vencer um concurso de beleza, é um conjunto de características, né, mas eu tentei reunir aqui o que eu acredito que fez muita diferença na minha trajetória, o que fez muita diferença para que naquela noite, né, além de todas as outras variáveis que talvez eu não controle tanto, né, porque tinham pessoas ali para eleger a Miss Brasil, isso eu não poderia controlar se elas iam ou não gostar de mim, mas o que eu fiz, qual foi a parte que eu fiz para ser a minha melhor versão, entregar a melhor versão de mim para os jurados, para a organização, para o público naquela noite. A primeira questão que eu não posso deixar de falar é sobre preparo, né, muitas vezes quando a gente fala da preparação para um concurso de beleza, fica um assunto meio vago, assim, do o que é de fato se preparar, né, o preparo, ele envolve tantas vertentes, tantas coisas, cada vez mais, porque felizmente cada vez mais mulheres muito preparadas participam dos concursos de beleza, mulheres que investem em aula de passarela, em aula de oratória, em aula de inglês, em terapia, processo de coach, projetos sociais, em ter uma boa imagem pessoal, trabalha muito bem os looks, faz ensaios maravilhosos, então, isso é o preparo? Em parte, sim, né, eu falo que, querendo ou não, eu tinha experiência no mundo MIS, eu participei do meu primeiro concurso de beleza em 2014, eu fui ganhar o MIS Brasil em 2019, então foram alguns anos de trajetória aí, errando e aprendendo, para então chegar no MIS Brasil me sentindo realmente muito preparada para enfrentar os desafios que tem no concurso de beleza, né, os dias de confinamento, desfilar de biquíni, depois de desfilar de gala, responder a pergunta final, fazer vários vídeos, entregar conteúdo para o concurso, ter o contato com a torcida, né, que em muitos momentos é muito bom, em outros momentos, né, a gente tem que tomar cuidado, porque também vem muitas críticas, então, eu acredito que sim, ter tido uma experiência de alguns anos de mundo MIS, e juntando ao fato de que eu me preparei muito para todos os concursos que eu participei, eu considero que esse é o primeiro passo. Mas eu diria que, como eu falei, né, hoje, já que a gente tem cada vez mais mulheres se preparando muito para concurso de beleza, isso é muito o básico, sabe, se você não se prepara, talvez você já seja cortada ali, você já nem tem a chance de avançar e precisar de um próximo passo, sabe, de mais um ponto desse vídeo, porque o preparo hoje em dia é essencial, né, não existem mulheres indo despreparadas, quer dizer, até existem, mas existem muitas indo preparadas, então se você não se prepara, você já perdeu aí, né, então, como eu falei, já citei alguns pontos aqui de preparação, eu tenho também um curso, né, que eu falo das etapas de preparação para um concurso de beleza, que é o MIS em essência, mas é realmente você olhar de forma integral para o mundo MIS, já passou muito da fase de que a estética era o que mais importava, né, a beleza que o concurso de MIS busca é uma beleza que de fato vem de dentro, então é muito importante essa etapa da preparação, se é o seu primeiro concurso, tá, porque eu falei da questão da minha experiência, né, tudo bem também, só que aí abra a sua cabeça para entender mais sobre o que já veio antes de você, sobre o concurso que você está participando, a franquia que você está participando, o que eles buscam, como são as meninas que vieram antes, não para você ser igual a elas, muito pelo contrário, porque a gente quer sempre uma MIS nova, né, alguém diferente das que vieram antes, mas para você entender um pouquinho da história mesmo do concurso, sabe, às vezes aprender com erros e acertos que tiveram antes de você, isso pode ser um caminho, tá. Segundo ponto muito importante, mais do que esse preparo que é de ir atrás das aulas de professores, de profissionais para te apoiar e de você se desenvolver como pessoa e como MIS, eu também considero essencial você trabalhar o autoconhecimento e pilares do autoconhecimento como senso de propósito, autoconfiança, mentalidade e inteligência emocional, é muito, muito, muito importante. De nada adianta você passar meses e meses se preparando incansavelmente, com disciplina, dormindo pouco, que a gente sabe que acontece, né, tentando conciliar a vida que você já tem além de MIS com a vida de MIS e, como eu falei, tendo um time maravilhoso com você, se você não está muito bem preparado emocionalmente, né, então autoconhecimento é você se conhecer muito bem, até para você enxergar as suas potências e também entender o que talvez sejam os seus maiores desafios para você trabalhar em cima deles, mas principalmente saber como fazer brilhar essa sua potência, o seu talento que te torna única, né, é muito, muito, muito importante você se acolher, se abraçar, se amar e desenvolver a autoconfiança, porque se você não acredita em você, se você não acredita que você merece, que você tem potencial para ser a MIS Brasil, como é que você vai querer convencer alguém que está lá para te julgar na noite final? Então você precisa acreditar nisso, precisa acreditar que é o momento para você, precisa acreditar que você tem capacidade de chegar lá e precisa amar muito a mulher que você é e isso é muito importante porque isso faz com que você não se compare, porque quando você se conhece muito bem e você sabe muito bem sobre as suas características, você entende que por mais que existam outras mulheres que também estão buscando o mesmo sonho que você e que estão se preparando e que são capazes, uma não anula a outra, as duas vão brilhar, as duas são incríveis, as duas são maravilhosas e talvez ali naquela noite final a que estiver mais preparada, a que naquele momento se saia melhor ou a que for o momento, que eu também acredito muito no momento de cada uma, é a que vai conquistar a coroa. Só que quando você chega nesse lugar de entender que a outra pessoa não precisa ser pior que você, sabe, você não precisa ser melhor do que ninguém, você se liberta de um peso muito grande, um peso de comparação, um peso de pressão, um peso de se colocar para baixo, não, você só precisa ser você, isso é a melhor versão de você e deixar as características que te tornam única brilhar, porque é exatamente aquilo que só você tem que vai chamar atenção e não ficar tentando, ai, ser igual a fulana, fazer o vestido igual o de ciclano, ter a comunicação de outra pessoa, não, é a sua melhor comunicação, é o melhor vestido para você que represente o que você acredita, o seu estilo, aquilo que você quer comunicar, a sua passarela, o seu sorriso, o seu olhar, é você. E tem inteligência emocional para entender que vai existir o medo, vai existir o estresse, vai existir o frio na barriga, as coisas não vão sair como você imaginava, o meu vestido, por exemplo, na final do Miss Brasil, ele agarrou o fecho, não fechava de jeito nenhum e a gente conseguiu fechar ele faltando 5 segundos para voltar ao ao vivo. Imagina se eu fosse uma pessoa que não tivesse com o emocional muito preparado, eu ia ficar completamente desestabilizada, né? Eu também tive a pergunta enviada pelo Twitter na hora do oratório, então eu não sabia o que iam me perguntar, as outras meninas sabiam se eu não tivesse muito bem preparado emocionalmente isso poderia me desestabilizar também. Então, a inteligência emocional é essencial, ter técnicas de respiração, saber controlar a sua ansiedade, ter uma postura que te ajude e além disso, um senso de propósito muito grande por que você está fazendo isso? Quando a gente sabe muito bem por que a gente está ali, o que a gente quer a partir da coroa, o motivo da gente estar buscando essa oportunidade, a gente consegue doar ainda mais da gente, faz muito sentido, a gente sabe mais ainda por que a gente merece, por que a coroa deve ser nossa? E isso impulsiona a gente a dar mais coragem também. Então, eu diria que seriam esses quatro pilares do autoconhecimento. Aí, depois disso, eu também falaria para vocês a importância de ter a tão falada comunicação magnética que eu ensino hoje no meu curso Efeito Magnético, que são oito pilares de uma comunicação que realmente faz com que as pessoas não consigam tirar o olho de você. Uma comunicação que é verbal, como eu ganhei a prova do discurso lá no Mês Brasil, ganhei a prova de influencer lá no Mês Brasil, mas também uma comunicação não verbal. Quanto a minha postura comunica, o quanto as minhas roupas comunicam. Então, de uma forma bem resumida, eu diria que a minha comunicação, ela tinha uma oratória muito forte, ela tinha um poder de conexão muito forte. Eu era uma Mês, né, que ficou muito conhecida pelo seu carinho com os fãs, pela conexão, por responder a torcida, por estar sempre muito próxima. E isso impulsiona, porque move, né? Eu ganhei a votação popular, eu ganhei a prova de Mês Influencer, eu ganhava as provas de maior número de likes durante o concurso. Tudo isso vai mostrando uma força, né? É uma força somada à minha força que movia montanhas. Então, isso era muito importante também. E uma influência muito grande, né? Como eu falei, eu fui a Mês Influencer, eu produzia muito conteúdo, eu conseguia vender muito bem os patrocinadores do concurso, as experiências que a gente estava vivendo lá. E, querendo ou não, a organização precisa de uma pessoa que vai trabalhar pelo Mês Brasil, né? A gente tem que tirar da nossa cabeça essa ilusão de Mês ser uma coisa muito distante, né? Uma princesa maravilhosa. Não. Mês é um trabalho. A gente vai trabalhar com a organização Mês Universo Brasil. Então, precisa ter muito claro essa consciência de que você precisa ser uma pessoa que vale a pena para a empresa Mês Brasil também. Óbvio que os jurados é que elegem a Mês no final. Mas isso tudo é levado em consideração, com certeza. Então, é muito importante também ter essa capacidade de influenciar, ainda mais numa época de redes sociais como é que a gente tem hoje. E, como eu falei, a comunicação verbal da oratória, mas a não verbal também. A forma como eu me vestia, a minha postura no palco, a forma como eu pronunciava as palavras e transmitia segurança com a minha fala. Tudo isso era muito importante. Então, se eu fosse resumir para vocês o que me fez vencer o Mês Brasil foi um misto de preparo e experiência de anos de preparação para os concursos de beleza com autoconhecimento que envolvia, como eu falei para vocês, senso de propósito muito forte, um autoconhecimento, não me comparar e ter uma grande inteligência emocional, estar preparado para os desafios que viriam com o Mês Brasil e, principalmente, trabalhar os pilares de uma comunicação magnética para que eu conseguisse captar a atenção das pessoas e transmitir, então, essa autoconfiança que eu falei que é fundamental. Eu desejo muito sucesso a todas as candidatas do Mês Universo Brasil esse ano. Eu vou estar lá e ver tudo de pertinho. E para os fãs do Mundo Mês, para as fãs do Mundo Mês, eu queria reforçar uma mensagem de que a gente torça com muita educação e respeito. Não agrega em nada, absolutamente nada, a gente despejar ódio, críticas, desconstrutivas e ataques nas candidatas. A gente não precisa que uma candidata não brilhe para uma boa candidata brilhar. A pessoa que ela tem brilho de verdade, ela, na verdade, acende o brilho de outras pessoas. Isso é o mais incrível. E eu tenho certeza que quando vocês atacam outras candidatas, vocês não só fazem mal para as candidatas que vocês estão atacando, mas para a candidata que você torce também. Porque é horrível você ver, aí eu falo por experiência própria, pessoas que dizem torcer por você causando mal a outra pessoa. Porque eu não posso controlar isso, infelizmente, o que eu posso é pedir, por favor, não façam isso, mas eu não posso controlar. E aí imagina, eu que sou uma pessoa que prego tanto amor, que prego tanto coisas boas, ver pessoas usando o meu nome para fazer o mal. Então, isso acaba desestabilizando todo mundo, gerando um clima desagradável na experiência que é a que as meninas mais desejam a vida toda. E tem meninas que sonham com isso há muitos anos. Então, por favor, vamos tornar o clima mais leve, vamos torcer e enaltecer as nossas candidatas, deixá-las brilharem bastante, mas sem precisar falar das que vocês talvez não torçam hoje. Deixa elas fazendo o trabalho delas também, porque elas já são muito vencedoras por terem chegado até aqui. É um desafio muito grande ser miss. É apresentar a sua cidade, seu estado e o Brasil então depois. Então, por favor, vamos ter educação. É o mínimo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.